Essa aqui é a primeira parte da escadaria, que leva até a Galeria dos Sussurros. Whispers Gallery, como é chamada, na Catedral de São Paulo. Então, estamos aqui subindo a segunda parte, a primeira parte da escadaria, que leva do Teclo até a Galeria dos Sussurros da Catedral de São Paulo, são 272 degraus, de onde não é permitido fazer filmagens. Agora, nós estamos na segunda etapa, são mais 119 degraus, até a Galeria Externa, onde você tem uma vista linda da cidade, segundo a moça informou. Não sei se eu consegui sobreviver até chegar lá em cima. Eu estou cada vez duvidando mais que eu vou conseguir. A gente vem daí. A gente vai. Vai lá. A escadaria é bem estreitinha, o espectro medieval. Certas coisas não mudam, né? Não sei. Não é só? Sei. Ela tem 26 anos, imagina eu. Não, smoke. É só faltar a gente que queria fumar aqui. Seguindo. Qualquer coisa, meu número de saúde, seu uso de saúde, está aqui na minha bolsa. O telefone, tem beleza mesmo, a gente vai chamar. Aqui é o banquinho. Para alguém descansar que não se resalte, quase morreu, que não é meu caso. Continuando. Não estou contando os degraus. Deve ser uns 1.500 por aí. Fiquei mais jovem, de 26 anos, sentou, tomou uma gole d'água. Está contando os degraus? Não. Não? Não. É melhor não contar, pensando em frente. Não, fica. Fiquei mais a guima. Exatamente. Deve faltar só uns 314, 315 por aí. Exatamente, gente. As começaram. Exatamente, Quality. Exatamente,при Nós estamos aqui. Aqui é o piso da catedral. Nós estamos aqui, que é a Whispering Gallery. Depois de subir nessa escadaria, chegamos nesse nível aqui. A chamada de Stone Gallery. Ali, não dá pra ver a ponta da cúpula, mas é ali. A cúpula da catedral de São Paulo. E nós estamos dando a volta na plataforma externa da catedral. Essa muralha, a mureta aqui do lado. Vamos ver a vista daqui. É realmente muito bonita. A ponte do Millenium, Millenium Bridge. Vale. Bom, agora é a escada que conduz ao próximo nível. Estamos aqui e vamos para cá, que é a vista da cidade. Essa escada reconduz a parte mais superior da Catedral, a parte superior da Catedral. Chegamos. Você não pode descer. Obrigado. Caminhozinho bem estreitinho. A Catedral. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?